E aí galera, estamos aqui em São José dos Campos, estou com uma entrega aqui da iFood Coletei aqui mano, para me entregar, eu vim aqui mesmo para fazer Uber Eats, mas não estou com nenhuma da Uber Estou fazendo iFood, a hora que tocar Uber não é match marcha, bora? GoPro, stop recording Aí molecada, estamos no Vale Sul Shopping aqui ó, tocou o iFood para nós aqui, vamos pegar aqui Estamos em Sanja hein, aí sim hein, GoPro, stop recording Aí molecada, estamos aqui na entrega aqui, perfonei já Já a mulher está descendo para pegar pedido, GoPro, stop recording Boa tarde, meu amigo, beleza? É apartamento 104, a entrega do iFood Valeu, obrigado hein Aí rapaziada, só esperando agora Está aí? Oh, fechou hein sim GoPro, stop recording Galera do céu canseiro, ficamos aqui agora mano É, esqueci que tem entrega aqui em São José, que a iFood pede em código Tem que formar um código É os quatro, os quatro últimos números do celular cadastrado Aí o que acontece? O carinha não sabia mano, nossa que canseira que deu cara Vou falar para vocês aí, aí com muito custo consegui aqui cara, nossa só por Deus Eu esqueci de falar para vocês aí, estou com o McDonald's Aí eu peguei lá, vim entregar aqui o Mac aqui GoPro, stop recording Mano, que estouro hein, cheguei, ele estava pronto, estava o pedido Esse restaurante que eu fui ali agora Sendo quando eu vou, ele demora para caramba Deus não me entona ainda Boa A iFood está estralando aqui mano, com a Uber ligada, toca nada da Uber E aqui em São José, o bagulho estrala a Uber É, vambora Daqui a pouco eu tenho que parar mano Vou levar minha mãe na igreja Bora GoPro, stop recording Aí, acabei de fazer a entrega aí ó Já tocou outro da iFood ó Vamos lá pegar, entregar né GoPro, stop recording Aí molecada, tocou uma aqui Vai iFood outra aqui Tudo indica ali dentro ó Do shopping aqui ó Colinas Parei a moto aqui, vamos lá Tem lugar para não parar né mano Olha o que os cara faz ó Passado né, só por Deus né mano Bora lá então GoPro, stop recording Aí galera, aqui no shopping, aqui no Colinas mano Está aberto ó Eu fui no Vale Sul, a gente tinha que ficar na Dota lá para pegar Mas aqui no Colinas está aberto Depois eu vou entrar ó Vou pegar aqui agora os poletos GoPro, stop recording Aí mano, cá temos uns pedidos Dois lugares Vou ter que ir Diferente Agora Depois disso aí eu vou parar Bora GoPro, stop recording A motinha lá Deixei lá na Na viradinha lá Rotatória né Bora GoPro, stop recording Aí galera Temos mais uma entrega aqui Atrás da Johnson Espera amanhã descer aqui GoPro, stop recording Aí galera Finalizei aqui Finalizei aqui Vou desligar o aplicativo Vou para casa agora Comentar um pouquinho com vocês Dos pneus aí Dessa moto Que é o pneu original Minha moto está com 20 mil Vai dar 20 mil aqui Com a Emek já Vamos jogar 20 mil Pneu da frente eu não troquei ainda O de trás eu troquei uma vez já Vou comentar um negócio com vocês aí Pneu Metzeler Né cara Original da moto Pneu bem Bem baixo Né Pneu duro Pneu duro Pneu perfil bem baixinho Que é o perfil 80 né Bate pra caramba Bate seca até umas horas Porque o pneu Ele é Ele é duro E ainda O perfil dele é muito baixo Né Então Então bate pra caramba Cara A galera tá ligada Que o conforto dessa moto aqui É muito ruim Né Então o que acontece É Eu tô com 20 mil Pneu dianteiro eu não troquei ainda Pneu não troquei ainda Tá precisando trocar Lógico Tô com o pneu comprado lá em casa Pneu traseiro eu troquei Pneu traseiro Eu comprei o pneu dianteiro E joguei atrás Né Porque eu paguei 170 E o pneu traseiro Acho que na época Era uns 250 Foi assim Aí eu mão de vaca pra caramba Falei Vou comprar Vou comprar o pneu dianteiro O meme já era Que diferença O pneu Dianteiro Ele O perfil aqui A altura é o mesmo Só que a largura dele É menor um pouquinho É 80 também O traseiro é 90 Né Aí Eu peguei e joguei atrás Só que eu troquei O pneu com 14 mil Certo? A moto tá batendo 20 mil O pneu traseiro tá careca já Entendeu? Entendeu? O pneu tá careca já Né Então Meio que Entre aspas Não compensou muito Porque o pneu durou 14 mil E agora tá durando Tá durando quanto? 7 mil? Olha lá Tá careca Cadê aquela linha no meio Não tem a linha no meio Tá vendo? Já foi embora Enquanto o original durou Aí 14 mil Tava até pra andar mais Só que eu não andei mais Por causa que tem muita polícia aqui Os caras encrespa com tudo Cara É embaçado Os caras ficam procurando pelo em ovo Né? Então é isso aí Pneu duro pra caramba Certo? Nossa Duro Cara Eu comprei esse pneu aqui pra por trás Mas lá Quando eu peguei ele é muito duro Eu tenho outro pneu lá em casa Molinho Né? E isso aqui é duro pra caramba Né? Pneu duro Pode ser que dure mais Pode ser que dure mais tempo, né? Porque é duro Né? Pra gastar assim e tal Pneu mole Mas macio vai gastar mais Né? Mas eu gostei, cara Desse pneu aqui Porque ele é bom Ele agarra bem Gostei pra caramba A única coisa ruim É o desconforto Porque ele é muito duro Outra coisa Um ponto que eu lembrei aqui agora também Entrou dois pregos já no pneu traseiro Da moto Não fiquei na mão Né? Não fiquei na mão O pneu não furou Certo? O pneu não furou Continuei rodando Tanto que um que tinha a cabeça Lá no parafuso Um amigo meu falou pra mim assim É... Não tire isso daí Você vai andando A cabeça vai desgastar E vai ficar o prego lá dentro lá E não vai esvaziar E foi dito e feito Dois pregos lá dentro lá Não murchou Esse tempo aí furou também Só que não era esse pneu não O que tava antes, sabe? O traseiro Um cara falou pra mim assim Esse pneu tá baixo Aí a hora que eu parei no sinal Eu... Eu parei no sinal, né? O cara falou O pneu tá baixo Aí eu fui no posto Pra calibrar o pneu Tava com nove libras Eu tava andando Com nove libras no pneu O pneu tava Tava furado Praticamente E a moto tava andando E a moto tava andando Por ser um pneu duro Então... Então deu pra continuar Né, cara? Agora se fosse um pneu mole Mas se eu já não sei, né? Se ia dar, entendeu? Às vezes podia bater o aro, né? Mas com o pneu duro Foi de boa Gostei do pneu Né? Vou trocar o pneu Comprei um pneu perfil maior Mais mole Pra ver se dá mais um conforto melhor Né? Eu já coloquei um pneu Maior, assim Atrás E não deu Ele raspou Ele pegou Né? Mas eu quero achar um pneu aí Pra mim colocar lá E ter um conforto melhor Né? Se não, eu vou comprar o original Mesmo traseiro E colocar ali Mas é isso aí Eu queria passar isso aí pra vocês Né? Peneu mais duro No duro É... Perfil baixo Então bate seco Até umas horas Né? Não absorve muita coisa não É... A duração dele pra mim Foi boa Né? Esse da frente De trás não E... Gostei do pneu, cara Assim Pra você usar assim A moto, assim, sabe? Gostei Pneu bom, né? Tanto que Entrou dois pregos Como eu falei E o pneu E o pneu continuou Continui rodando Peno furado ali Nove libra Pneu baixo Continue andando Nem senti Né? Então basicamente isso aí Beleza, galera? Falou Fica com Deus aí Com o Pro Stop Recording E aí E aí E aí E aí